Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te amou aqui e mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te amou aqui e mais te ama no céu. Ouça esta súplica, oh Cristo, pelos méritos das lágrimas de vossa Santa Mãe, Mãe do meu grande amor. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Oh Jesus, olhai para as lágrimas de quem mais te ama no céu. Império Infernal Onde em dor, ósseos de mar Vostas lágrimas derrubaram Império Infernal Onde em dor, ósseos de mar Vostas lágrimas derrubaram Império Infernal